O morador do bairro Pedro Raio enviou imagens reclamando sobre o matagal que tem tomado conta das ruas do seu bairro. O perigo é que como tem chovido nos últimos dias, o mato cresce com mais intensidade, colaborando para o aparecimento de cobras, escorpiões, ratos e outros. Nossa produção já comunicou ao prefeito Mirim sobre a situação. Se você também tem alguma reclamação para fazer, algum elogio, envie para o nosso WhatsApp 99915 9898. Aqui no Paulo Roberto da Rádio, o espaço está aberto para o povo. . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.